Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki da Yatuba E também do Estação 4 Strings Não se esqueça, segue a gente lá, se inscreve no canal Estação 4 Strings Está tudo aqui na descrição do vídeo, capricha daí que a gente capricha daqui, tá bom? Bom, e no 29 eu vou tocar, vamos ver no que eu posso te ajudar Música Música Bom, colcheias pontuadas, né? Hino 19, lá os outros hinos, já falei bastante de colcheia pontuada Você deve assistir na ordem para você conseguir ter ideia Deixa eu ver aqui que ficou um pouquinho escuro agora Opa, agora sim Bom, então, colcheia pontuada, menos articulação, não é um hino muito rápido É um hino mais tranquilo, tá bom? Então, pouco arco no quadrado, região mais central ali no seu quadrado, né? Começa do meio, ali tem até o sinalzinho de ponta Com um Mzinho, quer dizer que é para cima, mas não começa da ponta Começa do meio do arco, ok? Que mais que eu posso te falar desse... Bem articuladinho, né? Você está com alguém cantando aquilo que você está tocando Então, Senhor, Senhor Jesus, Tu és o meu rochê Então não fica... Não Cuidado, pá Corta um pouquinho antes a nota, antes da respiração Para poder entrar na próxima, ok? Sem muitas novidades, né? Não tem nada de diferente aí Colcheia pontuada, é isso aí que a gente já falou Ricardo, como que eu treino, então, para melhorar? Toca o hino aqui no canal, tem os hinos tocados, né? Não sei se já chegou nessa hora que você está assistindo aí O hino 29, eu estou gravando um Pondo um por dia no canal Então, você vai pegar o hino 29 e escuta Põe, bota o fone de ouvido Ou põe para tocar numa caixa E aí você toca junto Você, ah, mas eu não estou... Eu ainda não tenho... Eu não consigo tocar nessa velocidade Quero treinar o meu arco... Minha arcada da pontuada, né? Então, treina só com uma nota Treina devagar Esse treina é uma questão de você fazer essa repetição com o seu braço Você criar uma memória muscular Ensina o seu braço O seu braço vai aprender o movimento que ele tem que fazer Aí depois você só vai se preocupar em ler as notas e tocar O seu braço direito já vai estar no piloto automático do Ok? Espero que eu tenha te ajudado Se você não gostou Se você gostou Deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu comentário Comenta, compartilha Enfim, se vocês capricham na audiência daí A gente capricha no conteúdo daqui Enquanto vocês estiverem gostando A gente vai postando, tá bom? Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Obrigado